A gente chegou e tomou umas hoje de dia? A gente vai tomar umas. Não, eu vou falar pra você, eu gosto quando o convidado vem e fala que vai beber. É óbvio. Porque porra, mano, os caras que não bebem é chato pra caralho. Nossa, eu tava jantando com ela e ela falou assim, você vai beber uma cerveja antes de ir. Não bebe não. Eu falei, eu vou beber lá. Isso daqui é o que que você falou? Isso aí é um destilado de batata doce. Destilado de batata doce. Vai experimentar? Súdio? Ah, antes você colocar, apressa aqui. Apressa a tampinha, apressa a tampinha. Aí, geralmente o pessoal lá na Coreia abre assim. Isso aí, tá fechado, né? O pessoal faz, tem um todo um negócio pra fazer. Aí você faz tipo um furacãozinho primeiro. Aí pra misturar, tipo, a bebida. Aí você abre, aí você é certo. Tem esses, eu vou colocar, pode colocar aqui? Pode, pode, pode. Tá bom, deixa aqui mais pro meio já tem, assim, a roleta. Aí tem algumas tradições, né, pra você beber lá na Coreia. Então, tipo assim, vou imaginar que eu sou o mais novo de vocês três. De nós três, tá? Aí o mais novo sempre serve os mais velhos. Certo. E aí, digamos que você vai me servir. Aí eu sempre tenho que colocar as duas mãos pra você colocar pra mim. Aí, assim, a tradição é que nunca você coloca o seu próprio copo. Sempre alguém coloca pra você, entendeu? Entendi. Por favor, né? Então, naquela cena do round six que o senhorzinho vai beber o seu deal ali com o jogador ali. E ele coloca, né? Aparece, não é? Aparece. Que o mais novo coloca pro pai velho lá. Putz, você vai falar dessa série eu não assisti ela. Pô, ela dá hora, ela dá hora. E aí, o segundo costume que tem é que, tipo assim, o mais novo, digamos que eu saia com você que é meu amigo da minha idade. Na Coreia tem essas coisas. Aí a gente bebe normal, assim. Agora, se eu tiver com o mais velho, sei lá, meu chefe. É, digamos. Aí a gente brinda. Caralho, tô parecendo o mais novo que ele. E aí o mais novo sempre vai por baixo. E o mais velho sempre por cima. E aí quando for beber, ele bebe na frente. Eu tenho que virar de lado e beber. Aí eu bebo assim. E eu de frente. É, foda-se. Você é o mais velho do caralho. Tipo assim, tu é o merda aqui, entendeu? Tipo, você... Isso é pra tudo. Tipo, pra dar comida, pra servir alguma coisa. Tudo com duas mãos lá na Coreia. E é bonzinho, né? É. Parece água, né? É água. É, mas volta... É aproximado com 50%, né? Às vezes ele bebedeu já, ele não bebe mais a vez.